O que rolou no show do intervalo do Super Bowl? Pela primeira vez desde 2011, artistas de hip-hop foram a atração principal. Tivemos cinco atrações escaladas, sendo Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J. Blige. Os cinco artistas somam 43 Grammys, uma estatueta, quatro indicações ao Oscar, um Pulitzer, vários discos de platina e músicas que chegaram ao topo da Billboard. Porém, o show não ficou só por aí. Houve uma participação surpresa também do Fifth Cent. Entre tantos outros pontos altos do show, Eminem fez um gesto que chamou a atenção. Ele se ajoelhou e levou a mão ao rosto. O gesto aparentou ser uma homenagem ao jogador da NFL, Colin Kaepernick, que era bem ativo no movimento negro e ficou sem clube após liderar protestos contra a violência policial às pessoas negras nos Estados Unidos. O mesmo gesto que Eminem fez era repetido pelo jogador durante o Hino Nacional Norte-Americano e isso gerou polêmicas na liga, chegando até a outros esportes. Apesar da similaridade, Eminem não comentou se a intenção era ou não repetir os protestos de Colin. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.